O governo planeja pagar os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador quando estiver com coronavírus. Pela lei, esse período seria pago pela empresa. A medida foi anunciada nesta quinta-feira. Uma série de medidas foram anunciadas para beneficiários do INSS. As agências vão continuar funcionando em regime de plantão, mas o governo ressaltou que os beneficiários devem evitar sair de casa para ir até esses locais. O idoso evitar a agência, se ele quiser que um terceiro faça o seu saque, normalmente ele teria que fazer a validação da procuração pública no INSS. Então, temporariamente, está suspensa essa exigência. O procurador poderá ir diretamente no banco sacar o recurso sem precisar a verbação no INSS dessa procuração. Atualmente, 90 dos 96 serviços do INSS podem ser requeridos via remota pelo canal 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Entre as ações anunciadas está a concessão de benefícios sem a necessidade de perícia médica presencial. O segurado vai poder enviar um atestado médico através do aplicativo Meu INSS, que será analisado pelos peritos remotamente. Para a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada, o governo propõe a simplificação das análises, que serão totalmente virtuais. Enquanto a análise não for concluída, o beneficiário terá direito a um adiantamento para ajudar nesse momento de crise. Nós abreviaremos essas análises para que possamos ganhar tempo e eficiência e concederemos para todos, dentro de uma análise do INSS, um valor específico de adiantamento para que a pessoa, mesmo aquela que esteja na fila, possam receber algum valor nesse momento de crise e evitando que nós tenhamos uma fila muito grande. Com isso, nós conseguiremos zerar a fila. O Ministério da Economia também anunciou um auxílio para os trabalhadores vulneráveis que tiverem a jornada e o salário reduzidos por causa da crise econômica causada pelo coronavírus. Essas pessoas poderão receber 25% do que teriam direito a receber caso requeressem o seguro-desemprego. Nós estamos falando com essa medida de um público de 11 milhões de trabalhadores que seriam beneficiados e um total de 10 bilhões de reais para três parcelas de 250 reais ao longo dos meses agora maiores de crise.